Além do horizonte Deve ter Algum lugar bonito Pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade Com certeza Lá nesse lugar O amanhecer é lindo Flores festejando Mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Chamar na réu vai estudar E no canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Pousar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Mamale Se inscrever Ok Lá, 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 lá